Esta cove que estás com palmos medida É a conta menor que tiraste em vida É a conta menor que tiraste em vida É de bom tamanho, nem largo, nem fundo É a parte que te cabe nesse latifúndio É a parte que te cabe nesse latifúndio Não é cova grande, é cova medida É a terra a que querias ver dividida É a terra a que querias ver dividida É uma cova grande pra teu pouco de fundo Mas estarás mais ancho que estavas no mundo Mas estarás mais ancho que estavas no mundo É uma cova grande pra teu difunto barco Porém mais que no mundo te sentirás largo Porém mais que no mundo te sentirás largo É uma cova grande pra tua carne e boca Mas a terra adada não se abre a boca Mas a terra adada não se abre a boca É a parte que te cabe nesse latifúndio É a terra a que querias ver dividida É a terra a que querias ver dividida É a terra proibida É a terra proibida É a terra proibida